Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou no Avatar World, porque a gente chegou a caixa do dia dos namorados que é do Valentine's Day galera Mas gente, eu acho que eu estou meio atrasada, que ontem já era carnaval, mas está tudo bem Vamos abrir de qualquer jeito, eu não queria abrir nesta casa, que essa é minha casa normal Mas, como eu já estou aqui, eu já vou me vestir, pensei que era um vestido Eu não vou botar a bolsa que eu não gosto, depois eu demoro uma vida para tirar E é sério Ah, mas a bolsa vai ficar tão fofinha, meu Deus Eu não gostei dessa roupa Deixa eu ver se eu acho outra bem melhor Vista ou veste as suas roupas, pelo amor de Deus Será que é meus enfeites do cabelo que não está combinando? Quero botar aqui de novo essa roupa Socorro, me ajuda Freja, sei que pode me ajudar Gente, cadê ela? Pony aparece, menina Aqui Apony, gente, eu queria apony aqui Ai, pelo amor de Deus, não vai sumir, minha personagem preferida Uma, né? Calma, várias Vai essa menina aqui Pronto, depois eu levo para outro lugar Vamos ver que o resto aqui chegou Chegou esses doces Ah, eu pensei que abria que nem não tocar lá e foi mais só doce Que bonitinho Isso aqui é o quê? Hoje porque veio... Ah, não, é presente Mario, faz uma troquita por um comigo Toma O que ele vai me dar? Hoje não dá nada Hoje Não dá nada Hoje Não gostei Hoje Vou botar a carinha de brava Mas tudo bem Ai, gente Era que você queria Ah, eu pensei que tinha saído da casa Que foi para o segundo andar Meu Deus, que bagunça Depois eu vou mostrar para vocês Outra coisa que eu notei Colar Eu amei esse Deixa eu ver o que é isso Peluchinha Vaso de flor Flor, galera Esse aqui, esse aqui Ah, não, não é nada Fica aqui Fica aqui na sopa dos meus pets Que estão na minha casa de Halloween Tá com esse negócio Vou colocar minhas coisas aqui Que eu não preciso Que eu não vou usar, né Deixa eu ver se sobrou mais alguma coisa Meu Deus, que pacote pequeno Coloca aqui no cantinho da bagunça Isso tudo aqui Menos esse presente que não é bagunça Nesse carro Ai Deixa quieta Vixe, caindo no negócio dos cachorros Mas tem problema Depois eu pego De novo Meu Deus Eu não gosto e minha boneca fica parada Olha Fica assim Esperando que pegue Ninguém pega Eu não entendi E esse aqui faz o que? A mesma coisa Só pra prender ela Ninguém quer pegar Socorro Minha peluchinha Isso aqui eu acho Que a gente deveria É Fazer o negócio Fabricar Aquilo que ela é tesoura Que ela é tesoura Olha só Tá galera Tá galera Ah tá Eu vi o som aqui abaixo Eu não pensei Né Mas é que Eu só vou Colocar aqui Meu negócio Ligado Então gente Acho que só isso Que chegou Mas por favor Galera Deixe o seu like Se inscreva No meu canal Ative o sininho E todas as notificações Gente eu sei que não tá combinando Sobra de olho minha Ó E esse cabelo aqui meu Não tá combinando Mas antes eu quero mostrar Outra coisa Que chegou aqui pra vocês Eu fui entrar E eu vim aqui atualizar Aí quando eu vi Chegou esse negócio aqui Eu acho que é Itens pra se decorar Nessa nova casa Porque não pode ser Uma casa desse tamanho Né galera Se for uma mansão Porque essa aqui É uma mansão Que ainda vai Dar pra reformar Aqui um dia Eu acho Eu só acho E galera Eu vou fazer uma surpresinha Pra vocês A Ponyo agora Exige no Avatar World Tadam No mar Né Só muda aqui No filme Ela é bem pequena Só que eu botei aqui Quando ela virou humana Vocês tem que ir lá assistir É muito bom Esse filme Gente Meu Deus Eu pensei que ela Fica em pé Aqui nessa grama Aqui Essas aulas Vocês podem fazer A palma Aqui ó E eu Vou mostrar ela aqui Pra vocês verem melhor Como é que ela fica Galera Eu botei o cabelo Errado no PKXD Botei rosa claro Mas era rosa escuro Ou era vermelho E é nesse lugar aqui Só pra lembrar vocês Vocês ficarem pensando Sofie Onde é que você riu Sofie Onde é que você achou Eu fiz ela lá no criador O peixe O peixe O peixe O peixe O que você tá fazendo aqui Sei lá Eu não sei Só sei que ela vai tomar sorvete Que isso Pesca no peixe Eu vou ficar aqui embaixo Pra ver se ele me despesca Pegou Pronto Só fingi Mas eu quero pegar o grosso sorvete Ela não quer esse sabor Deixa eu ver outros Tem rosa sabor rosa não Mas qual que é a gente Ela tá comendo Achei Eu quero esse Muito bom Ela tá gostando Come Ai esqueci Que casquinha também Pode comer galera Sorvete Casquinha também Comestível Vamos nos correga Uau Eu amei Esse saponho Que agora a gente pode Ter ela de novo Até o World Meu Deus Um barco aqui afundado Susto O que é isso Nossa Me lembra que dá Não é pequena sereia Só de ver esse negócio aqui Que ela aqui Fica Nos objetos Não é apônio Tá vai Liga Como é que liga o negócio Ótima ideia Já volto Mas galera Pra lembrar vocês O DVD Fica nessa casa Tá Que eu decorei toda De Halloween Parece menina Estranho que antes eu saia do jogo E eles ficavam no mesmo lugar Agora Na hora que eles ficavam Sobe Vai esse aqui mesmo Tudo bom Agora é só a gente voltar Pro laguinho Que esse aqui Não é o acampamento Não é Pra gente ver se isso aqui funciona Eu quero saber mesmo Se isso aqui funciona Cadê Cadê ela Aqui Quero ver se essa ainda Presta Peraí gente Cês tão vindo Dança menina Ai não tem como dançar Preciso dar alguma coisa pra ela Ai não Alguém tem alguma coisa de dança aqui Pra me prestar Por favor Meu Deus Não tem nada Cês tão vindo? Não sei se vocês tão vindo Mas Eu tô ouvindo Uma música Desliguei Então gente Agora que a gente Por isso Então galera Vocês gostaram Do vídeo De hoje? Então gente Espero que tenham gostado Do vídeo De hoje Tchau Beijos